Por que que cinco shapes viraram três? Vocês vão conseguir ver melhor Por que que cinco shapes viraram três? Porque repara, esse shape aqui é de Ré Aqui ó, tá tudo em Ré, essas trilhas Aqui dentro, você já visualiza que tem um pedacinho aqui Aqui só nessas três aqui Que é um pedacinho do modelo de Ré Claro que não tem a corda solta aqui, mas está aqui E tem um pedacinho do modelo de Dó aqui também Se você pegar esse pedaço aqui Vira o modelo de Dó Tá vendo? Se eu pego aqui, 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 aqui Então eu tenho tanto um pedaço do modelo de Dó quanto o de Ré Por que? Eles são conectados O que que vai acontecer? No outro shape é a mesma coisa Você tem um pedacinho aqui que é o modelo de Lá Aqui ó Aqui né É o modelo de Lá E um pedacinho aqui ó Que é o modelo de Sol É como se os dois shapes adjacentes Tivessem conectados ali Tá? Nesse tipo de arpejo que a gente vai fazer Tá? Pra gente visualizar Aqui a mesma coisa É o modelo de Mi Conectado Aliás, aqui é só o modelo de Mi sozinho né Eu não consigo visualizar o outro aqui não É só o de Mi Por que? Porque são cinco né São cinco que transformaram em três Nesse desenho aqui O próximo estaria muito pra cá Então Só tem um aí Tá? Então por isso que só tem três E Se você for fazer acordes Você vai encontrar cinco Por exemplo Ré maior Eu vou ter cinco modelos pra Ré maior Aqui ó Modelo de Ré Eu tenho também Um Ré maior agora com o modelo de Dó Tenho um Ré maior com o modelo de Lá Com o modelo de Sol Com o modelo de Mi Tá? E acaba Mas se eu for fazer tríades Do jeito que tá aqui Que eu quero tocar uma nota de cada vez Na sequência Ó Como um arpejo Aí eu coloco as notas na sequência O modelo Acaba se fundindo com o outro Tá? Dois modelos adjacentes viram um Por isso então Então o primeiro passo quando você pegar esse PDF aqui É você aprender a fazer Fazer esse desenho A exaustão Depois você faz o segundo desenho também Depois o terceiro desenho Aqui ó O próximo shape Tá vendo que eu fiz uma nota E duas Quem tava na live de ontem vai entender porquê Tá? Assiste lá depois Na live de warm-ups Por que que eu faço uma E duas Aí ó Maurício Ramos Estudou com o Dario Aí show hein Galeria do rock Na loja Paris É exatamente Eu fui lá Lá em Santana É uma loja de música Né Que acho que foi o pai dele Que fundou É tem uma loja de instrumentos E em cima tem a escola dele E do lado ainda tem a oficina de loteria Que é do filho dele O Jota Paris Que inclusive é o cara que tocou o baixo Lá nesse método O baixista foi ele Né O Dario Paris fez a guitarra E o filho dele fez o baixo É Então Seguindo Aqui estão os três shapes Mas eu coloquei também Os shapes da menor Tá vendo Você tem os shapes da tríade menor Ré menor aqui Pra exemplificar Lembrando que você pode transportar Pra onde você quiser Né Você pega o mesmo shape aqui ó Opa Aqui é Ré menor Se eu fizer duas casas pra frente Né Pra cima Vira Mi menor Tá E assim por diante Eu posso transportar Aliás Deve né Transportar isso aqui E aí eu coloquei todas Né Todas as tríades Maior Menor Diminuta Aumentada Tá bom Isso aqui é o primeiro passo Você dominar esse desenho Depois eu vou mostrar Alguns detalhes Que você pode fazer Que você pode visualizar Dentro disso aí Pra você usar Aumentada E aqui ainda E aqui ainda tá Um exercício O exercício é o seguinte Inclusive o que eu tava fazendo Duas notas por tempo Você vai pegar Cada tríade Daquela Do desenho E vai fazer assim Cada tríade Você vai fazer isso aí Aí eu coloquei aqui Menor Mesma coisa Diminuta E aumentada Só pra você praticar Aqui te deu uma ideia De mão direita Vamos dizer assim Paletada Ou se você não toca Um paleto Você faz com o dedo Se você toca Outro instrumento Você faz no seu instrumento Faz as tríades Toda a extensão Você sabe a técnica Do seu instrumento Como é que faz E aí você usa Tá bom Então o primeiro passo É dominar isso Depois que você dominou Você vai começar a visualizar Umas coisas aqui Inclusive Pra quem quer mais detalhes Desse material Tem os vídeos No canal também Tá Deixa eu ver Se eu vejo aqui Tem os vídeos No canal É só você digitar Tríades e shapes Tem os vídeos aí Que eu mostro cada um Eu dou exemplos Não é assim De uso Tá Com detalhes mesmo Foi uma série Com vários vídeos Depois tem um vídeo também Que tem tudo junto Tá Tá lá no canal Procura Tríades e shapes Deixa eu ver É Tem sim É Tem no canal ainda Tríades e shapes Pra quem quiser mais detalhes Tá Aqui eu tô passando rápido Porque eu quero focar Em outras coisas Quero focar na improvisação Tá bom Como é que eu trabalho Isso na improvisação Então precisa entender O kaged Né Como é que funciona o braço De onde saiu Esses shapes Por que que eles estão conectados E vamos partir Do pressuposto Se eles já aprenderam a fazer Então vai passar o tempo Vocês vão pegar esse material E vai treinar Aí vocês vão saber fazer Depois que vocês souberem fazer Né Você pode começar a treinar agora Fragmentos disso aqui Em vez de treinar Sequências Essa sequência Você pode usar improviso Quando eu improviso E falo assim Só vou usar tríades Só vou usar isso aqui É isso que eu tô fazendo Tá Então quando eu solto Uma base aqui A base que eu gravei Se eu vou tocar Só tríades Posso usar assim Ó Olha só Só tô usando tríades Essas mesmas shapes Aí Que estão aí Nesse material Tá Pra fazer esses solos Só que trabalhando O ritmo E tudo mais Então o primeiro passo Começa a usar isso assim Viu que eu variei O ritmo Saltei Criando melodia Criando melodia Criando melodia Criando melodia Criando melodia